Oi Pitbull Gente, de verdade Eu acho que eu vou Pra minha tristeza O Pitbull Pô, nem respondi o Pitbull Pra vocês terem noção Mas eu não tô aguentando Conhece Pitbull Eu não tô aguentando olhar pro telefone Gente Tanta dor de cabeça Pitbull, como que você tá? Beleza, Gabriel Pode te chamar Oi, Pate Hello Bem-vindo Oi, Pate Hello Bem-vindo Tipo, pô Preciso Só que eu preciso de grana, né? Preciso trabalhar Porque o meu trabalho é aqui Só que, gente Thank you Uhul Só que Cara, minha cabeça tá doendo demais Doendo pra caramba Tempestade Precisava fazer pelo menos 1k Beleza, Gabriel Depois eu vejo lá Thank you, Pate Thank you Thank you Obrigada pelas rosas Obrigada Obrigada Uou Obrigada, Pate Oi, Thiago Obrigada, Pitbull Obrigada Gente, mas a dor de cabeça Tá terrível Terrível Ah, podia chegar alguém aqui Ó, do nada Me dar um presente aí, ó De 1k Aí eu ia conseguir fechar a live E descansar Tempestade Obrigada pelos likes, mulher Tu tem um dedo violento, hein? Que isso? Que isso? Oi, Carlos Gente A tempestade É O dedo dela É Tá maluco? Tá maluco? Obrigada, Pate Tem que eu Pra você Também Não, sim Eu preciso, pô Já tomei um remédio Mas não adiantou Preciso tomar outro Mas olhar pra luz aqui Também não ajuda muito, né? O pute Tipul Flint Então A A A A A A B B